Quer aprender matemática para o concurso do MP São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. Para cima! E nesse vídeo de hoje, está aqui, pessoal. Trago para vocês uma super dica de áreas e perímetros. Tema certeiro na sua prova, pessoal. Mas antes, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Marcão, o que é ativar as notificações? Eu estou perdidão no baile. Pessoal, é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botão vermelho. Vai estar lá, inscreva-se. Aí você vai clicar e do lado já vai aparecer o sininho. Aí você dá um outro clique. Aí, pessoal, um abraço. Vai ficar tudo lindo. Por quê, pessoal? E aí, pessoal, estando inscrito em nosso canal, sempre que publicarmos aqui um vídeo, vai chegar para vocês. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos à nossa dica MPP. E no finalzinho, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso do MP São Paulo. Aproveitem aí a nossa pré-venda. Estamos com um descontaço aí para você e daqui a pouco já vai virar o lote. De repente, você já está assistindo e até virou o lote e você não sabe. Então, não perca tempo e aproveitem aí esse descontaço aí, esse descontinho na pré-venda do nosso curso do MP São Paulo. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Para cima deles. Fazendo aqui a transição, sem mais delongas, vamos a mais uma questãozinha. Está aqui as minhas redes sociais. Estou precisando de seguidores aqui no meu Instagram. Estou precisando de seguidores no meu Instagram. Vai lá. Troca o like e siga de volta. É isso aí. E, cara, e simbora para a nossa dica MPP. Energia lá em cima, pessoal. Vamos para cima da VUNESP. Simbora, pessoal. Vamos lá. Sem mais, mais, mais. Está aqui a nossa primeira questãozinha. Para revestir totalmente um piso retangular, medindo 18 metros de comprimento por 8 metros de largura. Serão, foram necessárias, 900 lajotas quadradas. Desprezando o espaço entre as lajotas, é correto afirmar que cada uma delas tem uma área de... Então, vamos lá, pessoal. Molezinha essa questão. Qual é a jogada aqui? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu marcar aqui, separar aqui. Para a gente começar a brincadeira. Primeira coisa é a gente olhar as opções. Olhando as opções, verificamos que a resposta está em centímetro quadrado. Sim ou não? Ó. A resposta, ela está em centímetro quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é converter a unidade. Passar de metro para centímetro. Para quem não lembra, eu vou colocar aqui em cima, tá? Tio Marcão, né? É legal. É um cara muito legal, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Quilômetro, ó. Acompanha aí, ó. Coloca aí no bate-papo. Eu quero ver se você está prestando atenção, ó. Se você realmente está anotando. Caneta e papel na mão, ó. Quilômetro. Ectômetro. Decâmetro. Metro. Decímetro. Centímetro. E milímetro. Beleza? Aí tem um macetezinho, ó. Método MPP. Vamos lá? Vou colocar até de outra cor. Deixa eu pegar aqui o marcador. Verde. Vamos lá? Anota aí, ó. Eu quero ver isso nos comentários aí. Eu quero ver no bate-papo, ó. Preste atenção no que eu vou falar. Eu quero que você anote aí no bate-papo, ó. Vamos lá? Eu vou passo a passo, ó. Que homem. Ó. Que homem. Você não vai esquecer mais, ó. Que homem. Danado. Muito. Descuidado. Com. Com. As. Mulheres. Coloca aí no bate-papo. Pra ver se você anotou. Que homem. Danado. Muito descuidado. Com. As mulheres. Olha lá. O que que eu tô querendo aqui, pessoal? Eu tô querendo passar de metro. Pra centímetro. Então, eu ando aqui, ó. Duas casinhas. Pra direito. Tudo lindo. Olha aqui, ó. Dezoito metros. Como o número não tem vírgula. Ó. Dezoito metros. Quero passar pra centímetro. Como o número não tem vírgula. Basta a gente acrescentar aqui dois zeros. Olha aí, ó. Então, dezoito virou quanto? Mil e oitocentos. Então, eu já sei que de comprimento, ele tem quanto? Mil e oitocentos. Deixa eu até colocar aqui o C. Já pra ficar ali sinalizado pra gente. Responde aí. Tá tudo lindo? Vocês estão gostando aí dessas dicas? Vamos lá. Comprimento. C. De comprimento. Então, o valor dado pela questão é dezoito metros. Só que a gente tem que passar pra centímetros. Então, anda duas casas pra direita. Como não tem vírgula, é só acrescentar aqui, ó. Dois zerinhos. Então, tem mil e oitocentos centímetros de comprimento. L de largura. Então, tá lá. Oito metros. De metro pra centímetro, duas casas pra direita. Como não tem vírgula, basta acrescentar o quê? Dois zeros. Então, pessoal, tá aí. Oito metros equivale a oitocentos centímetros. Agora, eu posso calcular a área. Ó. Área do retângulo. É base vezes altura. Comprimento. Vezes largura. É a mesma coisa. Quanto dá essa continha aqui, pessoal? Ó. Dezoito. Pega sempre os valores significativos, ó. Dezoito, ó. Vezes oito. Vamos lá. Tô te ensinando a fazer a continha. Pô, Marcão. Dezoito vezes oito. Vai dar cento e quarenta e quatro. Dezoito. Positivo. Dezoito. Vezes oito. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Dezoito. Vezes oito. Vai dar cento e quarenta e quatro. Só que eu tenho que acrescentar quantos zeros? Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Tá aí. A área total. Correto? Esse é o valor da nossa área total. Um milhão. Quatrocentos e quarenta mil. Centímetros. Quadrado. Deixa eu colocar um que ficou meio mandraque aqui. Esse um inimigo tá agindo aqui na mesa. Pronto. Agora ficou bonitinho. Então, esse é o valor. Esse é o valor, pessoal. Total. Da área. Beleza? Só que essa área, ela foi ocupada por quantas lajotas? Novecentos. E ele quer saber a área de cada uma delas. Aí você faz uma regrinha de três. Uma. Novecentas lajotas. Equivale a uma área de quanto? Um milhão. E quatrocentos mil centímetros quadrados. Uma. Lajota. Vai valer quanto? X. Aí virou brincadeira de criança. Cruzou. Multiplicou. Vai ficar novecentos. Vai ficar novecentos X igual a um milhão quatrocentos e quarenta. X vai ser igual a um milhão quatrocentos e quarenta. Dividido por novecentos. Vou simplificar aqui. Vou cortar os zerinhos. Dois em cima com dois embaixo. Organizando a bagunça. Ficaríamos com quatorze quatrocentos dividido por nove. Que vai dar mil e seiscentos centímetros quadrados. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no concurso do MP São Paulo. Pessoal, coloca aí pra mim. Tá tudo lindo? Sim ou não? Você entendeu essa questãozinha? De forma correta? De uma maneira rápida e simples? Você entendeu? Eu fui passo a passo. Vou colocar aqui. Tá tudo lindo? Vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu aparecer aqui novamente. Pra gente trocar uma ideia. Deixa eu aparecer aqui. E aí, pessoal? Tá tudo lindo? Vocês realmente gostaram dessa dica MPP? Tá tudo lindo. Sim ou não? É a nossa brincadeirinha, né? Então, pessoal. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia agora. Se você chegou até aqui. Parabéns pra você. Cumprimos mais uma etapa. Mais uma dica MPP. Foi pra conta. Eu tô aqui na frente da dica, né? Deixa eu sair aqui. Botar minha carinha toda aqui pra gente trocar uma ideia. Vamos lá, pessoal. Se você chegou até aqui. Parabéns. Comemore. Mais uma dica. Agora vai ser uma constante. Vai acompanhando. Por isso que eu tô falando, né? Eu falei lá no início do vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Porque sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Show de bola? Agora, se você tá se preparando pra esse concurso e quer atingir resultados nunca imaginados, resultados que você nunca imaginou, ter uma alta performance, realmente gabaritar essa prova. Porque, pessoal, esse concurso, sabemos que o salário é um salário muito atrativo e é de nível fundamental, pessoal. O teu salário pode chegar a mais de 4 mil reais. Então, a concorrência vai ser a concorrência vai ser acirrada. E você precisa mandar muito bem em matemática. Tô sendo sincero com vocês. Preparamos um curso com muito carinho pra vocês. O link do curso tá aqui na descrição do vídeo. Tá aqui na descrição do vídeo o link do curso. E estamos ainda com o valor da pré-venda. Um super desconto pra vocês. Então, não perca essa oportunidade, pessoal. Tem uma aula lá pra você assistir. Também te faço um convite pra você assistir essa aula. Tá lá, totalmente gratuita. Tem todas as informações do que oferecemos no curso. Temos nesse curso três bônus pra vocês. E, cara, dá uma olhadinha lá. Tem vários casos de sucesso dos nossos alunos. E esse curso vai mudar a história da sua vida com a matemática. Se você tá buscando essa estabilidade, se você quer ser aprovado, venha estudar com a gente. Venha fazer parte da família MPP. Eu vou colocar aqui um telefone de contato. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vou colocar aqui o nosso zap. Vou colocar aqui em cima. 021 9700 44133 Esse é o zap da nossa central de atendimento. Já manda um recadinho lá, com a energia lá em cima, né? Eu quero estudar com matemática pra passar. Eu quero estudar. Eu quero curso. Eu quero esse curso do MP São Paulo. Manda um recadinho lá pra gente no WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, que vamos esclarecer com muito carinho pra você. Se você tá se preparando também pra outro concurso, entre em contato também conosco. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.